Vieira Fla junto com a nação apaixonado pelo Mengão Estou chegando com o pacotão de notícias do nosso Mengão NACIMA TENIS MENGÃO Salve, salve nação rubro-negra Beleza, beleza Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão E nos assuntos de hoje, Ronaldo fala da possibilidade de ser presidente da CBF Flamengo deixa bem encaminhado a renovação do Gerson Davi Luiz virando treinador Futuro do Wesley no Flamengo E Luiz Araújo pode voltar a campo Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão Ronaldo Fenômeno fala da possibilidade de ser presidente da CBF Abre aspas aí para o Fenômeno Há muitos anos falo da ideia de ser presidente da CBF Estou extremamente preparado para esse momento E é óbvio que o futebol brasileiro precisa de mudanças Grand tragicamente É isso aí Essas foram as palavras do Ronaldo Fenômeno Para mim seria muito bom Ronaldo Fenômeno sendo presidente da CBF Vai estar resgatando a moral da CBF Da seleção brasileira também Trazendo várias contratações técnicas de fora Porque o Ronaldo Fenômeno tem um nome aí E é um cara de peso realmente Para ser presidente da CBF Seria maravilhoso aí Se tudo der certo aí Para esse novo projeto aí Do Ronaldo Fenômeno Mas mudando de assunto Vamos falar aí Agora Flamengo deixa bem encaminhada A renovação do Gerson O contrato dele vai até Dezembro de 2027 Flamengo quer aumentar aí O tempo de contrato até 2029 E colocar aí a multa Esses horas Cerca de 500 milhões de reais Rapaz É isso aí Um super contrato Flamengo se blindando aí De verdade Porque Gerson vem arrebentando Não só no Flamengo Também na seleção Hoje titular absoluto da seleção Está levando a seleção brasileira nas costas Meteu maior golaça aí No último jogo aí Da seleção brasileira Não deixou nem a bola cair É um exemplo também De capitão Então assim Para mim o Gerson hoje É o melhor meio aí Do futebol brasileiro E fica aí Entre os top 5 aí Do mundo rapaz Não é exagero não Gerson vem jogando E a própria FIFA aí Fez um elogio ao Gerson Elogia no jogador Então aí Flamengo está certo Se blindando em relação ao Gerson Então o Flamengo Quer aumentar o seu salário Vai ser um salário Mais alto do Flamengo E quer prolongar O contato dele Vai até 2027 Flamengo quer prolongar Até 2029 Com a multa rescisória De 500 milhões de reais Mas é isso aí galera É complicado Para gerar o Gerson do Mengão E vamos falar agora Mudar de assunto E falar aí Luiz Araújo Pode voltar a campo Galera É isso aí Luiz Araújo Pode ter oportunidade Nesse jogo agora De terça-feira Contra o Fortaleza Luiz Araújo Fez uma cirurgia aí Muito séria Foi relacionado No jogo da final Ali da Copa do Brasil Contra o Atlético Mineiro Mas não jogou Devido não estar a 100% E pode ter A possibilidade De ele ter oportunidade Para entrar em campo Agora nesse jogo Contra o Fortaleza Mas vamos mudar de assunto E falar agora Davi Luiz Falar do Davi Luiz Que não sabe Se renova com o Flamengo Que nós podemos afirmar Que ele não vai encerrar Sua carreira Ele pretende continuar jogando Mas ele tem um sonho aí Rapaz Seguir os passos Do Felipe Luiz É E Davi Luiz também Que é ser treinador É isso mesmo Davi Luiz Querendo ser treinador E seguir os passos Do Felipe Luiz Lembrando também Que Davi Luiz É um excelente jogador Tem muita experiência Passou pela Europa Jogou por muito tempo lá Também um jogador Muito inteligente O Davi Luiz Também ajuda O Felipe Luiz Na parte mesmo Não jogando Ele está sempre ajudando A dama ideias Então seria muito importante Eu tenho certeza Que Davi Luiz Também vai ser Um excelente treinador Vamos mudar de assunto E falar agora A situação do Wesley Galera É isso aí Situação do Wesley Tem vários times aí Da Europa Querendo o Wesley Inclusive o Barcelona Fez uma proposta Aí também Com o Wesley Então assim É O Flamengo Tem que se blindar Na verdade Em relação ao Wesley O Flamengo Que precisa Na verdade Vender alguns jogadores Para equilibrar O seu caixa O Jorge Sampaoli Nesse time Que ele está treinando O Jorge Sampaoli Já demonstrou Interesse No Gerson E também No Fabrício E também no Fabrício Bruno Gerson Acredito que não vai sair Agora No momento Mas o Fabrício Bruno Provavelmente O Flamengo Vai vender ele O Flamengo Precisa Repetindo Precisa vender Para dar um equilibrado No seu caixa Não é que o Flamengo Está de com corda No pescoço Não Nada disso Mas o Flamengo Fez várias contratações Agora Próximo agora Do final do ano O Flamengo Contratou o Alcaraz Pato É Plata Contratou também Vários jogadores Aí Então o Flamengo Precisa Fazer Essa venda Eu acredito Que o Fabrício Bruno Pode ir embora Também contratou O Michael Com vários jogadores O Flamengo Precisa dar Uma equilibrada Nesse caixa aí Então olha só Voltando a falar Do Wesley Cara A multa Revisora Do Wesley Para sair do Flamengo É 1 bilhão E 200 milhões De reais Rapaz O Wesley Hoje É o jogador Mais caro Do Flamengo É isso aí O jogador mais caro Do Flamengo Isso porque ele não foi Para a seleção ainda Então está todo mundo De olho O Wesley Vem arrebentando Na verdade Para mim Na minha Humilde opinião O Wesley Está entre os melhores Jogadores do Flamengo O Léo Ortiz Gerson E o Wesley Para mim Está sendo o melhor Jogador Ali do time Do Flamengo Então o Flamengo Tem que vender Alguns jogadores Para dar uma equilibrada No caixa do Flamengo Vamos mudar de assunto E falar Do retorno De Gabigol Contra o Fortaleza Rapaz É isso aí O retorno Contra o Fortaleza Teve um rapaz Que mandou Uma resposta Participou Do canal Falando lá Que Eu dei a informação De que o Marcos Braz Ele prometeu festa Para o Gabigol Na despedida Rapaz E o cara Participou ali Deixando seu comentário Falando que Que a notícia Não era verdadeira Eu falei para ele Rapaz Isso aí Foi da boca Do próprio Marcos Braz Que falou Prometer uma festa Do Gabigol Devido Ele ter Feito Tudo que ele fez No Flamengo Então seria mais do que justo Ele estar fazendo Uma homenagem Para o Gabigol E o rapaz Deixou seu comentário Falando que Que era mentira Enfim Mas eu expliquei Ficou tudo Tudo certo Então o que está falando agora Olha só Rodolfo Landim Deu carta branca Para Marcos Braz Tratar da situação Do Gabigol Então após conversar Com o atleta O dirigente Confirmou Que o Camisa 99 Está liberado Para atuar Contra o Fortaleza Então Gabigol Está liberado Para enfrentar O Fortaleza Não sabemos Se ele vai ser titular Ou vai jogar Isso aí já vem Não vem ao caso Isso aí já é Com o Felipe Luiz Mas Gabigol Está liberado Segundo informação Do Marcos Braz Valeu? Então vamos mudar De assunto aqui E falar Rapaz Torcedor do Atlético Mineiro Se revolta E rasga A provocação Do Flamengo Ainda está dando O que falar Aí rapaz O Flamengo Ser que ter sido Campeão lá Dentro da casa Do Atlético Mineiro Revoltado E rasgaram O Altidó Lá Então o Flamengo Provocando Falando que é o primeiro Campeão do Galinheiro Então os Atléticos Entraram na pilha Rasgaram o Altidó Então é isso aí Isso aí vai dar muito Pano para a manga Futebol é dessa forma Futebol é dessa forma gente Uma vez a gente perde Outra hora a gente ganha E isso é que é importante Não pode haver violência Como houve lá no estágio Do Atlético Mineiro Entendeu? Agressão Jornalista sendo Atingido pela bomba Quebradeira Isso é que não pode Agora essa zoeira saudável Isso aí é normal E é gostoso Valeu? Mas é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no nosso canal Ative o sininho das notificações E desculpe do like Valeu? Um forte abraço Deus abençoe Você e sua família